O que é o bicho? É isso aí mesmo Põe a minha interação Eu tô aqui no meu tempo Poderia estar trabalhando Aqui não vai acontecer nada Com esse funcionário Também não vai acontecer nada Com você lá pra frente Eu não sei Morou? Você entendeu? Você sabe onde vai acontecer Desempregados Você trabalha de multobóis Você trabalha de multobóis Quanto você tira por mês? Não importa Quanto você tira por mês? Dois mil O senhor quer ver aqui? Você não tem nenhum de moral Claro que tenho Só porque o senhor mora dentro Eu tenho vida fora daqui Você tem inveja disso aqui Você tem inveja Eu pedi pra ele sair fora Não sai fora Você tem inveja disso aqui? Moleque, moleque, escuta aqui Você tem inveja disso aqui? Você tem inveja dessas famílias aqui? Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor Posso ter a mesma coisa que o senhor Você nunca vai ter O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Então, você trabalhou? O meu também tá Como que você acha o meu irmão? Mateus Tá na Bíblia também O seu nome é Mateus? Ele vai mentir aí O senhor dá tanto valor Nem chegou a ver o aplicativo pra ver o nome da pessoa que tá vindo na sua casa Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa Você viu que foi assim?